Desafio do Russo Apesar de ser a sede do Mundial de 2018, a Rússia não é assim tão ligada ao futebol. Você sabe qual o esporte favorito dos russos? Luta livre, ginástica olímpica, hóquei no gelo. Será que você sabe tudo sobre a Rússia? Ah, eu já volto pra te responder.